Oi! Eu pedi a ser servidos a mais um vídeo e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Meep City! De novo aqui no Meep City, faz um bom tempo que eu não trago Meep City e hoje, gente, eu estou aqui para fazer um tour pela minha casa nova. Mas eu estou aqui no início do mapa, né, para pedir para vocês, na verdade, falar para vocês um desafio que eu tenho aqui para vocês. Então, eu tenho o desafio de vocês deixarem mil likes nesse vídeo. Todos que comentarem, hashtag, eu cumpri o desafio, vai estar ganhando um coraçãozinho aí meu. Então, eu quero ver todo mundo cumprindo o desafio e se você gosta de Meep City e do meu canal, não esquece de se inscrever. Então, bora lá! Cheguei, gente, aqui em frente à minha casa, não é aquela lá, é essa aqui, ó, só que eu não estou mostrando. Então, eu vou contar até três e vou mostrar para vocês como é a minha casa nova. Um, dois, três e... Não é uma casa tão diferente, tão grande, mas é uma casa maior que a minha. A minha é antiga, eu acho que era daquele tamanho ali, daquela preta. E agora, ela é um pouco maior, mas é bem grande por dentro. Por fora, até que ela parece pequena, né, mas por dentro ela é bem grande. E tem uma florzinha murcha aqui, deixa eu regar ela. Eu nem sei como é que faz, será que tem que regar? Ai, que bonitinha, gente! Ah, não, eu acho que vou contar mais umas. Deixa eu ver. Ai, que caro, não, mentira, não é caro não, gente. Ah, eu quero... Eu quero essa aqui, amarelinha. Nossa, olha, eu cavo super normal, né? Vamos regar a planta. E tem cinco horas para ela crescer, então no próximo episódio ela já vai estar crescida ou morta que nem a outra. Então vamos entrar dentro da minha casa. E, gente, eu passei um dia inteiro, uma tarde inteira jogando os conscritos aqui para construir a casa. E eu quero agradecer a Lidia e a Haller King, que elas foram as maiores contribuidoras aqui para construir a casa. Outros também ajudaram, tipo, dando itens, mas não foram tantos que nem a Lidia e a Haller King. Então um beijo para vocês duas. Então vamos mostrar a casa. Aqui, ó, gente, vocês já viram um pouco porque eu tinha dado um spoiler. Então aqui, ó, tem esse papelão de parede de bolinha, não é mesmo, meninas? Tudo bom? É, tudo pela minha casa, tudo pela minha mansão. Tá, eu vou começar aqui pela cozinha. Ai, tem uma cadeira virada aqui, mas ignora. Aqui tem duas mesas para comportar a minha família pandástica, não é mesmo? Tem pizza, tem um sapo dançando ali na televisão. Aqui tem uma estante de livro, uma geladeira e pias e balcões e tudo mais. Aqui tem o banheiro, que é um banheiro médio, assim, ficou meio estranho. Ficou, né? Mas ignorem. Aqui tem uma banheira. Uma banheira para a gente ficar relaxando aqui, não é mesmo? Um vaso que não está encostado na parede porque eu não sei. Um papel higiênico virado para cima. Ai, ai, quem que for a arquiteto dessa casa que não deu certo. Um beijo aqui para a Manu Manigro LP, que ela chegou aqui. Então, um beijo. Aqui tem um espelho, uma pia. Gente, olha o look dela, que é arrasadora. Nossa, deixa eu mandar um oi. Ah, meu Deus, eu estou burra, sou burra. Oi. Vamos ver aqui agora para onde que nós vamos. Eu vou deixar aquela parte lá de trás para o final para vocês verem. O que eu construí. Aqui é a sala que tem um Nyan Cat passando na TV. Sofás. Um sofá intruso aqui, que é de outra cor. E aqui tem um pula-pula para a diversão de todos. Ah, e tem uma coisa que eu preciso colocar aqui, que eu esqueci, que eu ganhei. Deixa eu mandar uma carinha aqui. É, gente. Mas demorou aqui. Se você quer uma coisa legal, você tem que se esforçar para ter ela, né? Nossa, eu já peguei a piploca aqui. O que que tem mais? Nossa, tem mais um negócio de dança aqui. Eu tenho muita coisa. Eu preciso de uma casa maior para colocar tudo isso. Olha, uma pipoquinha. Vou aproveitar e vou comer. Aqui é o meu quarto, gente. Tudo bom, meninas. Esse é o meu quarto. Tem gente que não gosta que eu fale tudo bom, meninas. Então, desculpa. Aqui é onde eu gravo. Aqui tem uma câmera. Olha, quem dera. Se eu gravasse numa mesinha com uma cadeira gamer, eu gravo na cama. Sinceridade. Aqui tem a minha cama. O que que é isso? Eita! Que legal. E aqui tem um banquinho para sentar e colocar os calçados e etc. Aqui tem a minha cadeira de melancia. Não é mesmo? Eu comprei uma melancia gigante. Daí eu coloquei aqui no cantinho do quarto para eu sentar, né? Super normal. Aqui tem um sofazinho. Mais um sofazinho porque eu gosto de sofá. Uma coruja. E um negócio aqui de coração que eu ganhei. Indo para cá. É o quarto do meu Mipi. Que está comendo. Olha que fofinha, gente. É fofinha, no caso. Que é a panda. Aqui tem várias coisas. Será que tem como eu colocar ele aqui? Não sei. E tem um montão de coisinhas aqui para o meu Mipi ficar fazendo. E um sofazinho para ficar observando ele. Quer ver? Olha que bonitinho, gente. Na casinha dormindo. Que coisa mais fofa. Tá. Então agora, quando vocês viram ali, eu mostrei sem querer. Temos... Eu construí uma baladinha dentro de casa. Uma baladinha, gente. Olha. 3, 2, 1. Uhul, gente. Olha só essa festa. Que é demais. Em breve, eu vou estar fazendo um desfile aqui. Ó. Tem cadeiras. Que eu quero mostrar uma coisa muito legal dessas cadeiras. Que eu não sabia até porque que servia. Ó. Você clica aqui. Tipo, se você for dar 3 para a pessoa. Piam. Daí vai aparecer 3. Aqui eu fiz mudanças. Eu ganhei mais coisas para a nossa passarela. E eu vou deixar o link do último vídeo de Mipi aí na descrição. Que tá muito legal. Então não se esqueça de conferir. Ai, tá virada a câmera. Não, não tá virada. Ou tá virada. Ai, eu não sei, gente. E aqui tem mais uma televisão gigantão. E, gente. Essa é minha casa. Eu acho que eu já mostrei tudo para vocês. Tudinho, tudinho, tudinho. Não tem mais nada. A Camila BR113 também chegou aqui. Então, salve. Ó ela aqui com uma fadinha. Ó Mila. Tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. Tá comigo tudo bom. Eu sei que você não tá falando. Mas eu sei que você tá se perguntando. Tudo bom, Natasha? Eu tenho problemas. Ó que lindo. Obrigada. E, gente. Eu quero falar um aviso também para vocês aqui. Que no Mip City eu vou poder adicionar todos os inscritos no Mip City. Que, no caso, quando eu for gravar. Tipo, agora eu fechei o meu perfil. Porque senão ia ser aquela bagunça toda. E eu não conseguiria mostrar a casa inteira. Daí vocês podem entrar no meu Cerva. Que é o tanto de amigos que eu tenho. Só que é só no Mip. Tipo, é a amizade do Mip City. E eu acho que não tem limite. Então, eu consigo adicionar todos vocês. Então, quando vocês jogarem comigo. É só pedir amizade que eu vou estar adicionando. Tá bom? Então, é isso. Deixa eu dançar aqui. E vamos para o final do vídeo. E, gente. Eu vou ficando por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de clicar no like. Se inscrever no canal. E compartilhar para todos os seus amigos, gente. Para a gente chegar a 100 mil pandínios. Eu ia ficar feliz. Eu ia morrer se eu chegasse a 100 mil pandínios. Então, compartilha o canal para os seus amigos. Vá que eles gostam. Então, daí vocês podem conversar sobre o canal. Vocês podem ser amigos. E gostar de mim. E tudo mais. Então, é isso. E fui! 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 Fui!